Quando toda esperança parece perdida. Vamos embora daqui! Quando heróis... Morro! São mais necessários do que nunca. Não! O nosso destino está em suas... patas. Um cachorro? Na verdade, senhor, eu sou um filhote. É pior ainda. O senhor está em choque, então não vou levar pro lado pessoal. Este ano... Mais um resgate perfeito! O fenômeno mundial... Está à solta nos cinemas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Meu nome é Liberty, precisamos da sua ajuda. O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura. Vamos lá, filhotes. A Cidade da Aventura está em perigo. Bem-vindos à nossa nova central. Isso é muito legal! Tem até um novo dispenser de biscoito canino. O quê? Esse negócio é lindo. Cachorro, não! Ordem do novo prefeito. É, ele gosta mais de gato. Senhoras e senhores! E mais importante, influenciadores com mais de 10 mil seguidores. Hora de acender os céus! Temos que salvar aquelas pessoas! Mãos na obra! A Patrulha Canina está com tudo! Isso é brincadeira! Deixa comigo! Sai da frente! Vaza! Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai! Que comece o jogo pra apagar o fogo! Segura, cowboy! Lançar mato! É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande. Nenhum vilhote é tão pequeno. Lançar trônico é cão! Eita nóis! Tchau!